Deixem cá ver se eu escuto... Deixem-me escutar aqui... Não, não se ouve nada, pá. Pera lá, pera lá. Não façam barulho agora, com o copo vou conseguir ouvir. Não, não ouço nada. Talvez mais abaixo. Não, mais acima. Mais ao lado. Não, não dá, não dá. Não dá, mas eu li no jornal. Eu li no jornal que eles andam aí. Eles têm que a quitar. Eu li no jornal? Li! Eu não os ouço. Não, não os ouço. Não, não. Mas eles andam aí. Eu sei. Eu sei porque li no jornal. Quer dizer, foi o diretor do FBI que disse que o uso do TikTok, ou que é aquilo, pode ser perigoso para a segurança nacional. Querem ver? É que aqui atrás está este aparelho. Este aparelho que é o da energia solar. Isto é feito na China. É. A energia solar é feito na China. Este aparelho funciona com a internet. Que isto depois dá uma aplicação. E este também funciona. Este é a internet mesmo. Portanto, é natural que um dia, por trás disto tudo, haja aqui gato. Ah, é natural. E não vai ser o meu Tobias Malakias. Vai ser um gato xinguimimimim. Ah, pois. Eu começo a acreditar. Isto é tudo Hyundai. Olha lá. Como é que é esta coisa? Não é? Até os carros. Oh, este, por exemplo. Eu chego ao pé dele. Como é que ele sabe que sou eu? Está ligado à internet. Ah, não está? Está, está. Deixem ver. Eu já vou mostrar. Este carro está. Olha para isto. Tem aqui em cima. A gente primeiro tem que ligar. Mas depois está ligado para a internet. Tem aqui uns botões. Que se a gente carregar, vá logo a dar à fábrica e aquilo tudo. Que é em caso de necessidade. Isto tem tudo internet. Portanto, onde a gente estiver, eles sabem que a gente está. É verdade. Então, tanto que sabem onde é que a gente está que nos indicam o caminho aqui para o mapa. Ah, pois. E mais. Se eu quiser telefonar alguém, diga o nome dessa pessoa e o gajo liga sozinho. Querem ver? Ligar? Espião da China. Não entendi isso. Olha, nem eu. Bom, o melhor é nem pensar muito nisso. Continuar a provar a minha sopa agra e picante, que eu gosto muito de ir aos chineses comer, com coisas de bambu e cogumelos chineses, etc, etc, ali em brasa, e depois uma chazada chinês, enquanto a gente não tem que se irá para a liberdade e dizer chau, chau. Vou ler o primeiro parágrafo do meu romance O Grande Amor da Minha Morte. Então, ô Sousa Magrinho, estás a ler o Jornal das Putas? Era assim que a malta do café chamava ao Correio da Manhã, por causa daquele suplemento com anúncio de meninas. A maneira mais fácil de comprar O Grande Amor da Minha Morte é encomendar diretamente na editora, Livraria Atlântico, e eles enviam pela internet para a sua casa em qualquer parte do mundo. Encomende diretamente à editora. O Grande Amor da Minha Morte